Santificado seja o vosso nome, seja o vosso bem, seja a fé e da vossa vontade, assim na terra como o Deus. Conta no nosso que irá adiar os raízes, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem no telefone. E não nos deixei sair em relação, mas livrai-nos com Oscar. O pedido também a Nossa Senhora, que ela também tem nos tower nos aborativos a sua vida. A glória é feita e graça que eu lembro a convosco. A glória é sois vós entre as mulheres, venindo ao fruto do vosso vento de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores. Agora é na hora de nós, nós vamos. Deus amareceu e obrigado a todos. Nós vamos. Bota a palma, galera. Início da cavalgada daqui para Baragas. Início da minha rica, irmão. Um forte abraço aí a vocês, amados das cavalgadas brasileiras. Aqui é a Justine Garrinho filmando a cavalgada brasileira. Aqui para Baragas, início da cavalgada. Vamos que vai, senhor menino. Jornal, cara. Jornal, cara. Os poeizinhos brasileiros. Olha o brasileiro aqui na cavalgada animada. Segura, seu menino apaixonado. O rei das cavalgadas e a Justine Garrinho filmando para vocês, galera animada. Na igreja de São José. O rei das cavalgadas e a Justine Garrinho filmando para vocês. Apertaram o rei do meio.